Seu João passou por muitos problemas de saúde antes de chegar até a Clínica Escola de Fisioterapia das Ciências Médicas. Não andava dois palmos, cansava. Foi inclusive que eu cheguei aqui, do jeito que eu cheguei eu não conseguia estar nesse movimento que eu estou hoje. O paciente João Vicente, ele chegou ao nosso serviço, na verdade, na disciplina de fisioterapia respiratória por conta de uma complicação pulmonar, que foi um derrame pleural. Isso em consequência a uma cirurgia cardíaca. Ele fez a revascularização do miocárdio e aí como complicação ele teve um derrame pleural. Há pouco mais de três anos, o aposentado é atendido no serviço de reabilitação cardíaca oferecido pelo curso de fisioterapia. A reabilitação cardíaca, ela é indicada para portadores de insuficiência coronariana obstrutiva, para portadores de hipertensão arterial, doenças metabólicas como o próprio diabetes, doenças relacionadas ao tabagismo, em pós-operatórios de cirurgia cardíaca, pacientes com insuficiência cardíaca de grau leve a moderado. E todos os pacientes que também, por alguma situação, alguma doença, tem um comprometimento vascular. Esses pacientes, eles são indicados por cardiologistas, cirurgiões vasculares, tá? Onde o seu encaminhamento é recebido aqui no serviço e ele de imediato começa o atendimento na reabilitação, tanto na parte terrestre quanto aquática. O atendimento é gratuito e faz parte da disciplina de fisioterapia em cardiologia. É na prática que os alunos têm a oportunidade de vivenciar o que foi visto na sala de aula. Não são todas as faculdades que dispõem desse serviço, né? De ter uma clínica de escola de fisioterapia para a gente poder praticar o que a gente vê em sala de aula. A fadiga é muito presente nesses pacientes, eles relatam que cansam menos. Eles se sentem satisfeitos por ter esse serviço, né? À disposição deles. Seu João agora esbanja a saúde e agradece pelos bons resultados que conseguiu alcançar com a ajuda do serviço. Quando a gente chega num canto, num ambiente que a gente se sente bem tratado, a gente, com certeza, a gente vai ficar muito feliz. Porque o atendimento daqui, eu não vou dizer que é 10, mas pra mim é 100. Para mais informações, ligue 344-0347 ou acesse o nosso site. Alesão, ligue 344-0347 ou acesse o nosso site. E aí Alesão, ligue 344-0347 ou acesse o nosso site. Obrigado.